Você sabia? Capim-limão, erva-cidreira, capim-cidreira, capim-santo são alguns dos nomes dados para esta planta originária do sul da Ásia. A planta produz uma grande quantidade de compostos aromáticos. A espécie é usada como planta ornamental em parques e jardins, na medicina popular e na culinária. Prefere locais ensolarados, solos bem drenados e ricos em matéria orgânica. A planta apresenta compostos com atividades antioxidantes para problemas estomacais, pressão arterial, contra bactérias e fungos e para outros males. Devido ao efeito antimicrobiano, a planta na forma de pó ou seca é usada para a preservação de grãos. Atualmente a planta é encontrada em todos os continentes, exceto na Antártida. A sua multiplicação é feita por meio de divisão de tolceiras. A espécie é feita por meio deósticas eilonais. A vivão é feita por meio deúpidas,